Olha a bola em profundidade para o Vinícius, tocou! Gol! Persistiu, persistiu, o Cuejar deu um passe milimétrico e o menino dá um toque genial para encobrir e tirar o goleiro. Vinícius Júnior, o Flamengo abre o placar. Aos 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aos 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Mostrou mais uma vez que também sabe fazer tudo direito com a perna esquerda. Gol! Vinícius Júnior! Que percepção do Vinícius! A bola para o Diego ficou um pouquinho atrás, o Diego conseguiu arrumar e de canhota! Ele manda como enorme categoria para estufar a rede do Emelec. O Merria, todos foram superados pelo talento. Tentou a jogada, lindo lance do Vinícius! Colasso! Em apenas 11 minutos em campo, o moleque apresentou aos equatorianos, o que fez um torcedor do Emelec como o Javier gostar tanto dele. E aí Colasmo!